Há dois dias, o caracol galgava lentamente o tronco da pitangueira, subindo e parando, parando e subindo, 48 horas de esforço, tranquilo, de um caminhar quase filosófico. De repente, desceu pelo tronco apressadamente uma formiga, no seu passo fustigado e ágil, dessas que vão e vêm mais rápidas que coelho de desenho animado. Ela parou um instante, olhou zombeteiramente o caracol e disse, Psiu, psiu, volta, velho! O que você vai fazer lá em cima? Nem é, não é tempo de pitanga! O caracol respondeu, Ah, formiga, vou indo, vou indo, quando chegar lá, já vai ser tempo de pitanga! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí